E na manhã desta terça-feira, o prefeito Orlando Morando demitiu seu coordenador de atenção básica. Vamos conferir com o Lucas Belks. Rodolfo Estrufaldi foi demitido pelo prefeito da cidade Orlando Morando ainda na manhã desta terça-feira. Segundo informações, as filas chegaram a ultrapassar quatro longas horas de duração. O problema, entretanto, já não é novidade na cidade. Pacientes relatam que o sistema de marcação de consultas divide a população por grupos e realiza o agendamento somente uma vez por semana. Dessa forma, quem necessita da rede pública de saúde passa a madrugada no portão dos equipamentos para garantir lugar na fila. E a administração informou que a prefeitura irá anunciar nos próximos dias uma solução definitiva para o problema.